Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de nove de 2021, sábado, eu trago duas oportunidades aqui para vocês. A primeira oportunidade é na empresa DOS, Rápido DOS, que está contratando motorista categoria D para ônibus. Então a vaga disponível é para motorista de ônibus e os requisitos que a empresa pede é o seguinte, habilitação categoria D, custo de transporte coletivo e disponibilidade para viagens. Essa vaga está disponível para a cidade de Luiz Antônio, São Paulo. Então se você mora nessa cidade ou nas proximidades, você pode estar participando do processo seletivo aberto pela empresa. E os interessados em trabalhar na DOS devem enviar o currículo para recursoshumanos.com.br com o título do e-mail, motorista de ônibus. A segunda oportunidade que eu trago para vocês é na empresa Bindini Transportes, que é uma ótima empresa aí, que ela está com vagas para motorista carreteiro. E a empresa pede os seguintes requisitos, habilitação categoria E, custo do MOP atualizado, experiência comprovada de 5 anos. Então você tem que ter no mínimo aí 5 anos de experiência com caminhão de carga alta, né? No caso aí, carreta, rodotrem ou bitrem. E também disponibilidade para viagens. A empresa oferece periculosidade diária, prêmios e a remuneração da empresa é de 5.800 a 7.400. Muita gente vai dizer, ah, esse salário é muito alto, é mentira. Galera, esse realmente é o salário que a empresa oferece, tá? Porque tem as comissões em cima do frete e os benefícios que a empresa oferece. Então o seu salário pode variar entre 5.800 a 7.400, mas vai depender também do seu esforço, né? E a vaga está disponível para Vale do Itajaí, Santa Catarina ou nas proximidades. Ou se você também tiver interesse em morar lá, deixa essa observação aí no seu currículo, tá bom? E os interessados em trabalhar na empresa devem enviar o currículo para rh.transportedbendine.com.br com o título Motorista Carreteiro. Essas informações vão estar aí na descrição, beleza? Eu desejo para vocês um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.